Eu já sei que você vai chorar, outra vez dizer que vai mudar, me chorar e me pedir perdão Não fui uma, nem duas, nem três, te falei que era a última vez, eu não quero ouvir explicação Eu tô deixando a cópia da minha chave aqui, não volto mais, se você vai mudar ou não, agora tanto faz Troquei a foto da tela do meu celular, te bloqueei pra você não ligar, irei me procurar Tô indo embora porque me cansei, desde a porta como perdoei, não me merece, não me esquece Não sou brinquedo de ninguém, tô indo embora porque me cansei, desde a porta como perdoei Eu já sei que você vai chorar, outra vez dizer que vai mudar, me chorar e me pedir perdão Não fui uma, nem duas, nem três, te falei que era a última vez, eu não quero ouvir explicação Eu tô deixando a cópia da minha chave aqui, não volto mais, se você vai mudar ou não, agora tanto faz Troquei a foto da tela do meu celular, te bloqueei pra você não ligar, irei me procurar Tô indo embora porque me cansei, desde a porta como perdoei, não me merece, não me esquece Não sou brinquedo de ninguém, tô indo embora porque me cansei, desde a porta como perdoei, fui inocente, quis acreditar, mas me enganei